Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai, esse aqui é o Rodney. Esse vídeo de hoje é um vídeo de entrevista, é um vídeo diferente. Os outros quadros do canal, geralmente, ou são de leitura de conto com interpretações com temas de eixo na central, ou de análise de anime, de debate sobre anime. Mas eu queria, assim, trazer amigos e trazer colegas para fazer perguntas diversas, para fazer um registro, fazer uma marcação sobre a história da vida, sobre curiosidades, sobre o que a pessoa acha do mundo e tal. Um perfil. Um perfil e tal. E o Rodney, ele ajudou a estrear o canal, porque ele fez uma encomenda de conto, né, daquele outro quadro que eu tenho, que as pessoas não usam muito, que eu aceito encomendas gratuitas para fazer contos por diversão e para interagir com as pessoas. E o Rodney fez a primeira encomenda. E meio que é um dos motivos de ter criado o canal e tal. E agora a primeira entrevista que eu queria fazer também é com o Rodney, um grande colega de faculdade, para também inaugurar esse quadro, para trazer outras pessoas para conversar, gravar e registrar essas coisas. Até que eu tinha comentado com o Rodney na primeira vez que ele tentou fazer essa entrevista, ele já sabe as perguntas, no caso, né, essa é uma segunda vez, que deu errado a primeira. A ideia é não saber as perguntas, mas ele sabe. Acontece. Mas a ideia sempre foi fazer, assim, um registro para, quem sabe, daqui a um tempo, dez anos, fazer de novo, ver se as pessoas mudaram, se, enfim, aconteceu novas perspectivas, novas experiências que a gente vai ter no decorrer da vida, para ver como a gente enxerga o mundo. É um registro. É um registro. É um registro. Então, o Rodney tem intimidez em frente à câmera, qualquer erro que acontecer aqui é espontâneo. E a ideia é que não seja editado, mas talvez a gente acabe editando, por, enfim, alguns errinhos que possam acontecer. Mas tenta falar fluidamente, Rodney, de acordo com a sua sinceridade, com a sua espontaneidade, ignora que estamos sendo gravados, se for possível, né? Tá bom. Mas, enfim, se der merda, a gente corrida depois. Mas, então, Rodney, primeira pergunta. Fale um pouco sobre você. Quem é você? E o que levou você a ser você? Fale espontaneamente. Bem, como você disse, meu nome é Rodney. Eu tenho 23 anos, sou pesquisador de filosofia. Acho que isso é o que tem me marcado mais profundamente nessa fase da minha vida, início da maturidade, digamos assim. Início da maturidade. Mas eu acho que se eu fosse pensar num elemento mais geral que marcou minha vida, assim, como um todo, embora hoje talvez colocada numa perspectiva um pouco mais dinâmica, digamos assim, é o elemento da imaginação. Porque eu fui uma criança pobre, uma criança de periferia. Não é que você não seria pobre ainda, né? É. Sou ainda, mas eu era naquela época, era mais. Não, sim. Não, sim. Não, não. E as coisas que existiam, o modo como se compunha a realidade quando eu era criança, era um modo que não me incitava à imaginação, não me incitava a nenhum tipo de, digamos assim, poetização da realidade, poetização da vida. E, no entanto, existia esse elemento que, de alguma forma, me fazia persistir. E, de alguma forma, ornamentar aquele contexto com coisas que me alegravam que fazia com que eu pudesse ainda mais, digamos assim, poetizações no mundo. Vai colocar isso nesse termo. Interessante. Acho que muito disso vem da influência dos meus tios, porque eu passava as férias na casa deles. Sim. E eles eram otáculos. E eles também eram pobres, mas eles tinham essa afeição, digamos assim, pela cultura. Otáculo e pobre combina bastante. É, é curioso isso, porque se você pensa, talvez tenha a ver com o fato de que a televisão é um alimento muito importante para as pessoas pobres. Sim, sim. Se você vê o contexto americano, por exemplo, muitos negros americanos são otáculos e curtem muito a cultura leste asiática, como o Kung Fu, etc. Porque, de alguma forma, a televisão é o centro de entretenimento da vida deles. Eles cresceram isso. Então, os animes, querendo ou não, eles popularam a televisão brasileira, a televisão americana. E eram elementos muito impactantes na influência dessas crianças, que não tinham transformamento. Por exemplo, não tinham videogame. Ah, não. Isso era bem recente, né? Ah. As crianças de classe média, eu tinha. Mas, enfim, então, eu passava as férias na casa desses tios e lá a gente via Drumball, eles tinham BHS, né? Então, eles tinham várias fitas e eles gravavam Dragon Ball, gravavam Sabor de Cardi Pé, eles tinham filmes do Leste Asiático, né? Eu passei nessa. Você passou dessa? Não, eu já... Eu nasci nessa geração onde o início da consumo de anime era por via de BHS. Eu ouvia Evangelho e Aqia nessas unidades. A gente alugava, né? A gente chegou nesse nível de anime... Underground. Não, não, não. Fiquei underground, é só anime. Não, mas Aqia... Não, é, Aqia é cultuada demais. Eu até fiz artigo sobre Aqia, não gostei tanto. Mas, enfim, é... Continua falando. A gente vai entrar numa outra discussão. Não, é, vamos falando espontaneamente. Continua respondendo. Não, eu vou te cortar um pouco. Não, tudo bem. E aí, eu me afeiçoei... A afeição deles me levou também a me afeiçoar aquele conteúdo. Contra o audiovisual óbvio, digamos, nas redes sociais. E desde então, eu tinha isso nessa época, eu tinha uns 7, 8 anos, e desde ali eu tomei também esses referenciais como referenciais do que eu tinha dito lá, de uma tentativa de poetização do mundo, apesar dessa crueza, digamos assim, da realidade que eu vivia. E aí, eu acho que também, de alguma forma, o elemento da imaginação está, e essa utilização desse arcabouço magético, desse arcabouço figurativo que envolve os animes, que envolve os filmes, etc. E eu acho que isso se manteve na minha adolescência, porque como eu tinha, eu lembro muito bem que os momentos mais marcantes da minha adolescência, eu acho, o que é curioso, um dia minha mãe chegou, eu queria muito as revistas de anime que eram publicadas naquela época, e um dia minha mãe chegou com 3 revistas, era uma anime do, uma desenho publica em mangá, e uma, se não me engano, anime pro. Ah, sim. E eram, só que eram edições antigas, então não eram up to date, eram coisas de 2, 3 anos antes, sabe? Só que eu lia avidamente aquilo, lia todas as semanas, todas as revistas, redesenhava tudo que dava lá, tirava muito barato lendo aquilo, e foi um momento muito especial pra mim, e foram foram objetos, digamos assim, muito importantes pra mim durante muito tempo, sabe? Durante anos. De culto. De culto, quase de culto. É, não, uma espécie de construção de identidade com os objetos que nós circundam. Exato, exato, exato. E aí, eu não tinha, pelo menos no bairro que eu vivia, eu não tinha tantos amigos assim na adolescência, então ficar em casa, lendo as revistas e desenhando era o que eu mais fazia. Às vezes eu ia na feira comprar uns DVDs de anime e tal. Pirateiro. É, exatamente, exatamente. Quem nunca? Não, eu totalmente. Totalmente, né? Deus totalmente. Então, e eu acho que de alguma forma, e aí pensando ainda na adolescência, isso chegou na minha educação, chegou no ensino médio, e aí eu comecei a me interessar por literatura, né, literatura, digamos assim, canônica, né, então eu comecei a ler Goethe, eu comecei a ler Gil, que depois eu fiz com o meu Nietzsche, não tinha bem literatura, mas tem um pouco de literatura. Como assim, mano? Eu comecei a ler muito de literatura, na verdade, era mais literatura que filosofia. Acho que pra muita gente ainda, hoje, Nietzsche é mais literatura que filosofia. Eu não tenho essa fronteira pra mim, literatura e filosofia, pra mim é uma inspiração diferente, com enfoque diferente, né, mas as pessoas gostam de se separar em caixinhas. Sim. Mas, né, vale. Eu separo ainda. Ah, é. Mas, então, eu descobri literatura e me apaixonei muito pela literatura, porque a literatura era, de alguma forma, um lugar ainda mais profundo, ainda mais complexo de pensamento e de exercício da imaginação, de construção das coisas. Porque antes se tratava, de alguma forma, de cotejar aqueles elementos figurativos e audiovisuais com a renda área. Na literatura não tratava-se de, de alguma forma, se colocar em outro mundo. Então, era uma outra construção. Mesmo a literatura, mesmo o Machado de Assis, eu li o Machado de Assis, eu ficava, claro, imaginando Rio de Janeiro no século XIX e tal. Então, era sempre, de alguma forma, um outro mundo. Então, eu acho que esse amor pela literatura, que, na verdade, de alguma forma, dizia a respeito a um amor pela imaginação, que também estendia as artes, né, ele me levou a querer estudar letras. Só que eu, no ensino médio, também descobri a filosofia. E, no fim dos pontos, me pareceu muito mais interessante pensar a verdade na arte do que pensar a arte. Porque, para mim, naquela época, era uma coisa ainda muito relativa, muito pouco substancial. E eu via tantos, na história da arte, eu via tantos tipos de paradigmas e eu ficava me sentindo confuso sobre como me posicionar. Então, a ideia de pensar a verdade da arte me pareceu interessante porque eu conseguiria, de alguma forma, determinar, sistematizar um pensamento sobre arte. Então, eu acho que, de alguma forma, essas coisas foram me marcando na infância e na adolescência. E aí, agora, na filosofia, eu estudo estética, né, estudo filosofia da arte. Então, eu acho que as coisas foram se desenrolando e eu acho que o elemento catalisador, o propulsor isso tudo, foi uma certa capacidade, não diria singular, mas muito própria a mim, de imaginar e de querer imaginar sempre. E o mais interessante é que isso veio dos animes, né, ou de uma cultura mais audiovisual inicial, um tanto quanto, logicamente, voltado ao público infantil, né, mas que no processo, desembocou num processo de, enfim, de apreensão de alta cultura, no sentido mais... É, hoje a gente já pode pensar no pós-pop, tipo, a ideia de que, de alguma forma, esses elementos, essas obras da cultura pop, elas não estão mais em uma relação de hierarquia com as obras de alta cultura, mas elas permitem, de alguma forma, uma imbringação. Então, porque se a gente pensa na teoria crítica do assunto do funcionador, na crítica da indústria cultural, no fim das contas, a grande crítica à realidade e a grande crítica da indústria, em que elas se manifestam em objetos culturais, ela tem que se dar justamente naquele centro pop. A gente vê isso no Chate Gambino, no Quento Mamar. O rap, de alguma forma, por ser tão pop, ele é pop e ele é, ao mesmo tempo, muito crítico, de modo profundo, da realidade. Então, eu acho que já é tempo. A gente vê no próprio YouTube, né, canais pós-pop, né? O seu canal é um canal pós-pop, na minha opinião, que é um canal que, eu acho que sim, porque você justamente tenta, você tem esses pôsteres aqui, e ao mesmo tempo você fala de teoria literária. A proposta inicial do canal, nunca vou falar de anime, eu só falo de anime porque é um modo de, sei lá, matar o tempo. Mas isso tá orbitando sua vida. É, mas é aquele esquema, né, de dar valor pra, de juntar as coisas, né, juntar as coisas que você faz e fazer uma interconexão, uma expansão das coisas junto com os vários elementos que te compõem, né? No caso, o anime é um desses. E dá pra fazer muita coisa interessante. Tem gente que faz, muita gente faz muito melhor do que eu consigo fazer, mas acho que no sentido de reflexões, de piração sobre a literatura, eu diria, sua opinião em geral, acho que, de fato, ele é um canal que sai um pouco do eixo, digamos, superficial, se existisse superficial, né? Não confie muito nessa existência de definições superficiais ou não. Mas é, vou pegar nessa. Ok, você meio que rebateu a minha... Não, eu não tenho certeza. ...passificação, mas tudo bem. Não, não, mas é bacana. Acho ótimo. É que eu realmente não confio muito nessas coisas que eu falo. Não, tudo bem. É, mas acho que a resposta é um pouco essa. É, é bacana. Você explicou bem, acho que quem você evoluiu, sua origem, né, o modo como você se constituiu como maturação, né, de amadurecer no começo da sua vida. Sim, acho que é isso. Claro, é sempre um recorte, né? A gente não consegue... Não, pelo amor, quantas coisas acontecem em um dia? Imagina quantas coisas acontecem em anos, muita coisa. De certa forma, o processo de memorização e de impulso à memória, né? Ele é um processo narrativo. Sim, é. A gente só pega os tótens, né? Confluir as coisas. A gente pega os tótens, as zonas de... os prédios, as zonas de referência, os pilares centrais, que a gente amarra toda a teia, mas a teia tem uma extensão de metros e metros de linha que não são contabilizadas. Uma estranha metáfora. Não, não ficou interessante. Não, é de um modo ou de outro. Porque a memória, você falou da ideia de teia, mas a memória é um labirinto, né? Então, a teia, ela permite um certo percurso, um certo trajeto dentro do labirinto. Sim, tem isso mesmo. A gente se amarrou. Acho que eu vou pegar a segunda pergunta, pode ser? Pode ser. Bora lá, então. Para ti, Valdir, o que significa o ego? Quais as consequências dele em sua vida? O que significa o ego? Nossa, isso é complicado. Porque tentando estabelecer, assim, uma ligação com a minha primeira resposta, eu acho que parte da... Isso foi muito forte para mim na minha adolescência, que parte dessa capacidade, dessa faculdade da imaginação, dessa... E o Dumus Krapz. Dumus Krapz. É alemão? É. Ela, de alguma forma, me levou a pensar que eu era capaz de transcender as minhas condições empíricas, materiais. Então, grande parte da minha adolescência, desde os 15 aos 18 anos, talvez até mais, eu pensava muito em, de alguma forma, transcender esteticamente a minha condição da realidade. De alguma forma, hoje eu encaro isso como um processo de alienação parcial, mas eu acho que tinha muito a ver com a ideia de que eu me considerava, por ser uma exceção à regra, digamos assim, vindo de onde eu vim, falando em termos sociais, assim, eu me considerava uma exceção à regra e eu achava que eu tinha algo de especial em relação... e em relação às outras pessoas que viviam nas minhas condições não chegavam. Claro que mesmo no ensino médio eu já tinha consciência de que existia todo um processo de exploração, que constituía uma ideologia de educação, que era uma ideologia de educação feita para que as pessoas de escola pública falhassem. Então, eu percebia que, apesar de ser uma exceção à regra, eu era uma exceção que confirmava a regra. Eu percebia isso muito claramente, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, de alguma forma, eu era capaz de transcender, eu era capaz de alcançar um ideal de eu, conectar com a ideia do ego. Então, apesar de eu não ter exatamente um arcabouço teórico para lidar, psicanalítico para lidar com o ego, talvez em termos mais adequados, eu acho que, de alguma forma, também esse elemento da imaginação, esse elemento da necessidade de ornamentar a realidade com elementos que vinham de mim e que eu imaginava que eu criava, etc. Me levaram a pensar um eu, a pensar que o melhor eu seria esse eu ideal que, no fim das pontas sempre, é alcançado. Justamente, permanece o ideal. Mas eu acho que hoje, eu penso que, de alguma forma, é mais necessário considerar, é importante você ter esse aspecto ideal com respeito ao que você é, a como você se entende e a como você deseja ser, mas eu acho que, pelo menos, para alguém que é negro, para mim, no caso, é importante considerar as condições materiais, as condições de determinação, as encruzilhadas, digamos assim, histórico-culturais e linguísticas que me constituem naquilo que é, digamos assim, a materialidade do meu eu. A materialidade é a externalidade do meu eu, que não deixam de ser também a internalidade, porque as coisas são dialéticas. Então, eu acho que, de alguma forma, hoje eu me vejo muito, talvez um pouco mais distante daquele eu adolescente, que considerava que, de alguma forma, era capaz de ser um deus dentro, assim, do seu próprio mundo. E é muito curioso pensar como esse processo, ele é um processo que encontra analogia na própria, digamos, na própria evolução da filosofia do século XVIII, de Anisbalemão. Pode ser que eu esteja falando, não gostaria, mas parece que não faz sentido, porque a gente começa ali com, pensando na filosofia idealista, na verdade, a partir de Kant. A gente começa com Kant propondo, na terceira crítica, que, de alguma forma, o sujeito, a experiência estética, por excelência, é uma experiência interna, que diz respeito, unicamente, à liberdade das faculdades, ao reconhecimento da liberdade das próprias faculdades, e que, de alguma forma, redunda, como a gente fala, por exemplo, um sublime, uma certa capacidade do sujeito em abarcar o plano da natureza. Então, a ideia de que o sujeito constitui, pela sua própria percepção, pelas próprias condições de possibilidade da percepção dos fenômenos, o mundo, e o mundo só se realiza na medida em que ele é percebido pelo homem, nunca se é possível pensar uma coisa em si, uma realidade em si. Isso me parece que leva, e acho que é bastante fácil de ver, que leva a uma ideia romântica de que, no fim das contas, o indivíduo, o eu, ele é capaz de domar, ele é o prometeu, ele não precisa mais de Deus, ele é o prometeu que traz o fogo a si mesmo. Pensando no mito, não sei se você está mais... Não, não se parece. Ah, então, ótimo. E isso é interessante porque aí a gente tem, então, no romantismo, essa ideia de que, de alguma forma, o homem, ele está além da natureza pela sua capacidade racional, que é aquilo que é, de alguma forma, o mais substancial de si, a sua destinação racional. Isso já está em Kant, mas me parece que, claro, de maneira mais sentimental e mais burguesa, digamos assim, ela se dá, pensando no indivíduo, ela se dá também no romantismo. E aí me parece que quando vem o Hegel e depois o Marx, me parece que justamente se coloca a questão da materialidade para além da estética, porque se a gente pensa, por exemplo, na antropologia do século XVIII, na antropologia do Kant, a gente está pensando ainda numa ciência social que encontra, faz-se encontrar sentimento e moralidade. Então, de alguma forma, não há uma autonomia no olhar social. Quando o Marx chega, ele pensa justamente esses móveis, digamos assim, econômicos e sociais que estão estruturando a sociedade de maneira mais material. Então, é interessante pensar como esse processo, ele é um processo... esse processo meu, é um processo análogo a esse processo, digamos assim, histórico da filosofia. Claro que isso também é uma simplificação. A gente pode ver que há uma materialidade na filosofia kantiana, obviamente, há uma idealidade na filosofia maricena. Então, mas se a gente for pensar nesses termos para ilustrar um pouco, acho interessante. Não, bacana. Mas acho que a resposta é por causa. Mas as consequências do Hegel na sua vida são densas, hein? Pois é. Tá, que pariu. Não é de quem, não, sim. É, cara, porque como se desvincular, né, desse processo de, enfim, interação com complexidades outras que te dão uma autoridade, né? Uma autoridade para que você se sinta vivente, se sinta pertencente, se sinta autorizado também a interagir e a julgar e a mesmo dar valor para essas coisas. E essas coisas te dão valor numa vida de mão dupla também. Então, tem que ter aquele esquema onde se constitui mutuamente, né? Uma coisa interessante também, só para voltar à pergunta, mas finalizar e aí fazer todo um link, uma conexão com o que estava sendo dito na pergunta e resposta. Quando eu estava no, quando eu comecei a gostar de literatura, e como eu disse, eu comecei a gostar de literatura canônica, porque de alguma forma eu via no cânone uma certa, uma certa, não, não certa status quo, mas uma certa inserção no mundo da alta cultura, que de alguma forma faria com que eu me realizasse mais plenamente como um indivíduo. É curioso, porque era uma perspectiva humanista antes de eu conhecer o humanismo. Não que agora você já criticou o humanismo, mas eu acho que eu encontrava nessa idealização, eu encontrava a possibilidade dessa idealização, um certo mergulho na literatura, que era um mergulho justamente que me apartava, ou me alinava da realidade, no sentido de me engajar mais profundamente com ela, como eu acho que hoje eu estou mais engajado. Então, a literatura, ela, não sei se está ficando claro, mas a literatura, de alguma forma, era um lugar onde eu concretamente alcançava elementos que me tiravam da realidade periférica, digamos assim, e me levavam para esse eu ideal que eu imaginava, e que era um eu também literário, de alguma forma. Era um eu, não sei se faustico, mas talvez um eu pré-faustico, no sentido de que era um eu que acreditava que era possível alcançar um conhecimento mais universal, e um conhecimento de si mais universal, e ter essa relação, como você colocou, uma relação de autoridade, ao mesmo tempo de autorização, daqueles elementos da cultura, que eram elementos de alta classe também, uma classe que não era minha. Ainda não é. De certa forma, na verdade, esse processo, ele foi, de alguma forma, alienante, mas ele também foi muito construtivo, porque, querendo ou não, eu ainda me considero uma pessoa do cânone, e eu acho que eu tenho referências culturais de leitura que muitas pessoas... Não, não, no ponto social, no ponto intelectual, a gente já está, está inserido, o ponto social... Eu acho que eu penso na separação, claro, há separação econômica e de etos, digamos assim, mas eu acho que o capital cultural também é um capital... Ah, sim, eu concordo. Não, não é. Mas acho que a gente está... Seguindo, não. Bora lá para a sua terceira pergunta. Rodney, você acha que o humor é um modo de amenizar, de proteger e revestir o desespero dos conflitos junto ao mundo desenvolvido? Bem, eu diria que sim, porque o humor é uma forma de arte também, e toda forma de arte tem, me parece, esse sentido de, de alguma forma, ser um escape. Um escape ou um reflexo que gera, que mesmo crítico, gera algum tipo de prazer. Seja no engenho da pessoa. Hoje, curiosamente, eu vi uma tirinha do Laerte, que era uma tirinha macabra, muito cruel, não por parte do Laerte, mas por parte daquilo que representava e da realidade que representava. Era uma tirinha onde um caminhão estava levando uma série de árvores, provavelmente da Amazônia, estavam cortadas, e quando você olhava na parte da tirinha que estavam os topos que restaram das árvores, tinha também os pés das pessoas que estavam ali. Então, as bases dos troncos estavam junto com os pés. As pegadas, né? Não, os pés mesmo. Os pés estavam cortados, por isso é macabro. E aí, ali, há uma representação da crueldade, mas, ao mesmo tempo, há algo de engenhoso. É simbiótico, né? A natureza e os pés orgânicos simbolizam que você faz parte de uma mesma relação. Olha aí, você já desenvolveu um pouco mais, mas... Não, mas eu acho que é para o... Tem isso também, com certeza. Pensando no Laerte, com certeza tem. Mas o que eu queria dizer é que, de alguma forma, você tem a perspectiva da crueldade na arte crítica, mas você também tem um certo prazer, há um prazer que você encontra na engenhosidade daquela crítica. Entende? Então, o Laerte é um exemplo ótimo para isso. Mas, enfim, acho que o humor, ele se enquadra nisso. De alguma forma, o humor, ele... Claro que há o seu lado negativo, porque, de alguma forma, ele também dessensibiliza. Ele é um... O humor é uma dessensibilização. A gente quer dizer que o humor negro, ou em certos humoristas que são atentemente racionários, etc. Eu acho que existe também um processo de dessensibilização, mas o humor como uma forma de arte, que eu considero como uma forma de arte, ou de entretenimento. Também. Aí, pensei no meu pós-pópio, a arte de entretenimento, não tem diferença. Ou talvez tenha, enfim. Mas eu acho que, sim, é uma forma de amenizar os conflitos do mundo, de possibilitar um enfrentamento um pouco menos intenso, digamos assim. Embora sempre seja algo como a arte é, a menos que você queira estabelecer uma perspectiva estética da resistência, seja lá o que isso significa, porque é difícil. Mas é algo sempre provisório, algo sempre pontual. Não sei, também é complicado, porque se a gente pensa, por exemplo, no que é o stand-up, o stand-up parece, muitas vezes, assim, na maioria das vezes, ele é uma espécie de produção de reafirmações, ou de confirmações, digamos assim, através do riso de certos preconceitos sociais. Então, muitas pessoas de classe média que não têm nenhum tipo de senso crítico vão a um show de stand-up e lá encontram, de alguma forma, uma aceitação dos seus preconceitos através do riso. Então, o cara vai falar, faz uma piada de preto, uma piada de deficiente, etc. Todo mundo ri. Todo mundo que tem mesmo aquela opinião, sente que aquela opinião é aceita, porque o riso, de alguma forma, afirma a aceitabilidade social da pessoa. Então, se a gente pensa, assim, numa forma muito disseminada de humor, num gênero de humor, de alguma coisa, que é o stand-up, eu acho que ele tende a ser reacionado. Embora, olha, tem stand-upers mais progressistas, stand-upers do negro, eu acho que essa forma, esse gênero, tende a ser reacionado em geral. Embora, também, ah, tem muitos fios para serem puxados, mas eu acho que, em geral, eu diria que sim. E sim pelas coisas que eu... Tem aquela polêmica agora, só no caso da religião, do corte do fundo, né? Ah, sim, sim. Mas esse é um exemplo de humor progressista, um humor que coloca um pouco mais progressista. Tem uma questão, porque ele não é um humor de sátira, de negativar para se sobrepor sobre aquilo que ele tira sá, ele é um humor de tirar da zona de conforto, de tirar da zona de controle, de tirar as máscaras, de tirar os pilares de regras, enfim, as definições racionais que gerem, sei lá, o objeto que ele está analisando. Mas tem muito disso também, de ter um humor de sobreposição, e de reafirmação, de uma imposição, mas você ser um alguém, enfim, agressivo, que está ali para agredir mesmo, né? Através do amor. Então, sei lá. Mas é complicado, né? Não, a gente colocou bem. Mas não sei. Que é uma questão extremamente polêmica. Bom, acho que podemos ir para a quarta, a quarta pergunta? Vamos lá. Bora lá. Radinho, o que você considera como sendo uma coisa inquestionável certa, inquestionavelmente certa, no conhecimento humano? Por quê? Nossa. É, eu acho que a resposta que eu daria é uma resposta paradoxal. Porque me parece que o que há de inquestionavelmente certo no conhecimento humano é que, de alguma forma, não há algo de inquestionavelmente certo no conhecimento humano. É curioso, porque o que, uma das coisas que me marcaram, talvez a primeira coisa que mais me marcou quando eu comecei a estudar filosofia, foi algo que o meu professor do ensino médio disse no primeiro ano. Ele disse, tenta pensar em algo que seja verdadeiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história. E eu não consegui pensar. E eu fiquei, uau, isso é muito impressionante, nada, parece que nada é verdadeiro. Ah, que isso depois gerou um monte de crises em mim, e mais crises necessárias. E foi muito interessante, porque, no fim das contas, além de um exercício de pensamento, além de uma especulação, digamos assim, foi uma constatação de, da existência, da condição humana. A gente se coloca no mundo, a gente está colocado no mundo sem certezas. Sem muito... Sem certeza alguma. Há quem diga que, na verdade, há a certeza da morte, mas as pessoas também tendem a lidar com isso colocando além do mundo. Então, o paradoxo de você ter certeza que não tem certeza. Não, já que você não tem um mundo sem certezas, como você pode ter uma certeza do que você não tem certeza? Então, você entra... Ah, sim, exato. Tem essa condição paradoxal. Tem, se divertir. Mas eu acho que, saindo-se dessa angústia, digamos assim, de você estar no mundo sem certezas, ao mesmo tempo é muito interessante pensar que você tem possibilidade de estabelecer parâmetros de comunicação. Esses parâmetros funcionam. Mal é mal, eles funcionam. Então, é interessante como, apesar de tudo, a gente tem uma capacidade de comunicação e de elaboração do mundo, talvez a elaboração do mundo seja possível, porque não temos certeza. Então, existe processo de elaboração do mundo diversos, de se dar em diversos modos, pela arte, pela literatura, pela arquitetura, pela filosofia, pela ciência, pela arte, enfim. Então, por outras coisas que eu mesmo não sei, porque as pessoas têm outras coisas, pela fazer chá. Tem toda uma tradição de fazer chá. Várias. Então, é válido. Então, existem diversas formas de constituir ou de compor etos, digamos assim, nas culturas, que é, na verdade, menos, que torna a ideia da relatividade das experiências humanas, no sentido do conhecimento, menos algo angustioso e mais algo interessante, enriquecedor. eu acho que isso é muito o que nos move lá na associação, na associação latinamente da filosofia cultural. Pensar que, de alguma forma, o conhecimento, ele é, ele só se enriquece, ao invés de considerar um ataque à filosofia europeia, a gente considera, na verdade, uma ampliação ao fato de que a filosofia se dá de diversas formas em diversos contextos. e, justamente, a possibilidade de considerar esses contextos também parte da filosofia mostra que a filosofia é um tipo de comunicação muito interessante e muito próprio da humanidade. Mesmo onde não há filosofia, também há outros tipos de comunicação. Não sei se. É um modo bem interessante, muito bonito. Bom, então, nossa resposta final ficou que é complicado. É complicado, É difícil. Pergunta assim, Collin, se pudesse ter qualquer coisa do mundo, o que eu escolheria possuir, por exemplo? Eu posso alterar um pouco a questão para menos o que eu gostaria de possuir e mais o que eu gostaria de existir, que existisse? Pode. Porque eu acho que isso também se liga à resposta anterior. De alguma forma, quando eu estava estudando o Libris e depois eu descobri com o Lucas que isso também é uma coisa estoica, que quando eu estava no Leibniz, o Leibniz tinha uma ideia de liberdade que era muito polêmica, polêmica entre os estudantes, polêmica, a própria professora no curso, que, de alguma forma, a ideia é a seguinte, o mundo, ele é predeterminado, mas a liberdade ainda assim é possível. E por que a liberdade ainda assim é possível? Porque, de alguma forma, na medida que você pode ter consciência do que é o conhecimento de Deus, no dia em que existe uma possibilidade de determinar no mundo como o conhecimento de Deus funciona, isso através da matemática, da linguagem, você também consegue, de alguma forma, clarear qual é essa determinação, qual é a determinação da existência. E aí, uma vez que você toma consciência dessa determinação e você não mais a segue unicamente porque você, de alguma forma, está obrigado pela própria concatenação da existência, a seguir, da história natural, a seguir daquilo, você não teria outra opção, mas você a segue consciente de que aquele é o bem, porque aquilo foi o que Deus, de modo mais perfeitamente possível, planejou para tudo desenrolar na existência. E aí você, de alguma forma, toma consciência dessa racionalidade natural e começa a fazer parte dessa racionalidade. E aí você assume que, no fim das contas, também a sua substancialidade, que eu sou lá do Kant, também a sua substancialidade é racional, no fim das contas. Se você, então, não está sendo o mais perfeito possível e o mais bom possível, porque está seguindo a bondade de Deus, a vontade de Deus, que é o bem supremo. Então, enfim, toda essa construção, digamos assim, essa construção cristã, para dizer que, de alguma forma, isso me pareceu muito bonito, me pareceu que lá, nessa formulação, ele chegou o mais próximo possível do que seria a felicidade humana, porque a felicidade como ideal, ela é impossível, justamente não é um ideal, ela é um sentimento cuja complexidade se reduz a uma certa fantasia idealizada. Mas, de alguma forma, se você pensa que a felicidade é uma certa ausência de sofrimento, uma certa aceitação de uma natureza muito própria, de um destino próprio, uma aceitação consciente e reconhecida da bondade daquilo, parece que você encontra, então, uma forma de ser que é uma forma plena. E me parece que isso, de alguma forma, é o próprio paraíso para os cristãos que são mais afeitos à filosofia, de alguma forma, a plenitude do paraíso ela é estar em consonância absoluta com o meu, estar no ser, ser. Então, me pareceu muito interessante isso, de alguma forma, a felicidade se alcançaria pela inserção de si em uma racionalidade que, de alguma forma, já está predeterminada, mas que existe. Então, a ideia de que há uma racionalidade, de que a ideia de uma racionalidade que estruturasse o mais bem possível, que existisse, então, uma bondade, perfeição, essa realidade, etc., me parecia algo que seria interessante existir. E aí, voltando, fazendo o arco para a questão de uma questão. Então, acho que, apesar de ter falado da relatividade, da riqueza da relatividade, de não ter o conhecimento certo, também seria muito interessante haver essa possibilidade de felicidade, de uma racionalidade das coisas. Então, no fim das contas, eu estou me colocando aqui em uma posição paradoxal de achar que deveria existir algo assim, mas eu tenho que achar também muito belo que exista tanta diversidade epistêmica e ontológica do nosso mundo, do nosso mundo atual, do nosso mundo real, porque, nas contas, Lábenes está errado. Você acabou de matar alguém. Tadinho, mas seria o... Ele foi o filósofo que começa a aproximar da felicidade, mas, nas contas, por ele estar errado, nenhum outro filósofo a felicidade é uma ideia estúpida. É, ele pode estar certo, mas... Nossa, você está sobrepondo o princípio divino que Lábenes está propondo, você está propondo no sentido oposto, de que ele está errado. É, mas, assim, a gente tem uma certa consciência de que, apesar de existirem leis físicas que, as quais os objetos materiais do mundo se metem, também existe todo um contexto, um subtexto, digamos assim, de aleatoriedade no universo que dificilmente se deixa explicar por essas leis. Aliás, não se deixa explicar por essas leis. Por isso que existe a ciência quântica. Então, me parece que a tendência da filosofia da natureza e da ciência da natureza é contrapor o Leibniz, contrapor a ideia das mundas. Está entendendo o Leibniz. A ideia das mundas não, por menos essa ideia da predeterminação do mundo. Mas, no caso, então, a sua forçação nessa escolha de existência seria uma existência onde Leibniz estaria certa, com melhores mundos possíveis. Na melhor, depois que eu pensei no fato da riqueza e da relatividade com as coisas, eu acho que eu me colocaria nessa posição paradoxal. Eu acho que, no fim das contas, isso revela muito a minha índole kantiana, porque, no fim das contas, eu também quero ser conciliador. Eu também quero pensar que, de alguma forma, possuo procurar a humanidade pela comunicação, por algo que, de alguma forma, é possível elaborar como uma chave de conexão das espécies humanas, mas também quero pensar que a relatividade cultural, as especificidades, as similaridades de várias culturas, elas devem ser mantidas e elas devem, mesmo se manter na sua incomunicabilidade. Claro que isso também pode redundar em certas críticas, por exemplo, dizer que uma cultura é incomunicável, isso já tem uma justificação, mas eu acho que, de alguma forma, é preciso considerar que, mesmo num rumo, agora voltando para o contexto do domicílio social atual, nesse contexto de homogeneização dos valores, homogeneização dos valores através da indústria, através da própria ciência, do paradigma científico atual, eu acho que é importante também pensar que certas singularidades, certas especificidades culturais, elas devem ser consideradas na sua importância, na sua pertinência para aquele povo, para aqueles povos, e para a gente também. Até porque, se a gente for pensar, por exemplo, eu estou indo longe demais? Não, estou bem. Estou igual a Paulo Littar. Paulo Littar para longe demais. O problema aí é o problema. Tá, ok. Mas acho uma coisa muito... As coisas foram caminhando por diversos lugares, mas uma coisa muito atual agora é que, de alguma forma, o nosso pensamento político, o pensamento político identitário, ele é muito pautado por importação de conceitos a partir do Foucault, Foucault, da França para os Estados Unidos, e os Estados Unidos para outros pontos do mundo. A ideia de que, de alguma forma, a representatividade, o digitalismo, eles fornecem conceitos para a gente pensar criticamente a realidade. fornecem, mas muito limitadamente. Eu acho que parte dessa limitação ela se deve a uma certa alienação das tradições de estudos, das questões que esses conceitos trabalham no próprio Brasil e nos próprios outros lugares em que esses conceitos estão presentes. Então, acho que, antes de pensar a representatividade, tem que pensar a estrutura, tem que pensar a tradição. A tradição não no sentido conservador, mas tradição no sentido de estudar, de fato, o que foi dito para daí partir, e não desconsiderar as especificidades, os fatos específicos em determinado contexto. Então, acho que contrapor a homogeneização, mesmo quando ela se faz de crítica, e aí a gente pensa, por exemplo, no modo como se criticam aos árabes, por exemplo, a partir do ponto de vista liberal, democrata, ocidental. Então, a gente precisa pensar muito bem em que é interessante dar homogeneização valorativa, cultural, no sentido de fornecer, de fato, valores em comum, valores racionais para o mundo, mas também considerar as tradições e as especificidades e a forma de ver o mundo das várias culturas que recebem ou não esses conceitos. Eu estou... Ah, está suave. Faz parte devagar. Ah, está devagando. As respostas, elas são uma complexidade de todas, são coisas que interconectam-se no nosso intelecto. Então, tudo bem, a gente devaga, faz parte, não tem muito o que fazer. Mas bora lá, então. Pergunta número 6, essa pergunta banal lá que a gente está em debate. Qual a sua estação favorita do ano quando descobriu isso? Então, eu nunca tive a estação favorita do ano porque, para mim, nunca fez muito sentido falar de estações num país como o nosso e numa cidade, São Paulo, como a nossa. Eu acho que, de alguma forma, é preciso, talvez, reconfigurar o que a gente entende por estações aqui. Além dessas faturas que são próprias, são bastante verificáveis no norte do mundo. Então, eu acho que é isso. Eu nunca tive a estação preferida, mas eu odeio o verão. Odeio quando o verão é muito quente. Geralmente, o verão aqui é muito quente, sempre. Então, eu odeio o verão. Sim, o verão é triste. Ou seja, eu respondi negativamente. Ah, só a estação negativa do ano é o verão. Exato. Perfeito. Qualquer tipo de clima que seja muito forte, muito... Dos dois lados, né? Forte no sentido de extremo. Extremo. Os dois extremos. Eu não gosto. Úmido demais, frio demais, vento... Vento lá. Mas não demais que você sabe o que acontece quando o vento é demais. Mas vamos para frente, né? Pergunta número 7, Rodney. Quando prefere opiniões sobre qualquer assunto, qual a porcentagem que acredita pertencer à TIC? Essa questão é... Essa questão é uma chata. É uma chata. É uma chata. Essa é uma chata. Assim, eu acho que, como eu estava dizendo também, a gente é constituído como sujeitos por uma encruzilhada, ou por várias encruzilhadas histórico, culturais, sociais, linguísticas. Então, de alguma forma, muito do que a gente diz, ela é... é algo que é só uma reconfiguração, uma certa formulação de coisas dadas no espírito, na ideia do zeitgeist, o espírito do tempo. De alguma forma, a gente reproduz isso e está sempre, de alguma forma, em posição que é uma posição em trânsito, no sentido de que é dialética. A gente está em determinada posição, essa posição, ela é conflitada, digamos assim, na sua impenetrabilidade, por outros elementos externos que vão levar a reações, e essas reações, elas vão, dialeticamente, se compor contra o que estava internamente constituído já, que também constitui dialeticamente pela relação entre o sujeito e o externo, até que a gente regrida para a síntese fundamental do cérebro, da fisiologia, do Homo sapiens sapiens, na natureza, que gera, então, a primeira percepção e a percepção que tudo gera o humano. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, a gente pode regredir até aí e parece que essa dialética vai se aprofundando ou espiralando durante a existência do sujeito, durante a existência da história, pensando um pouco ontogênicamente, logicamente. Essa palavra existe. Isso. Então, eu acho que a gente, muito reproduz e muito é resultado de reproduções e de conflitos entre o que está dado e o modo como a gente é, ao mesmo tempo que a gente é também algo que foi dado em conflito com o que a gente era. Quer dizer, deve estar dando para entender ou não? Não, está dando. Então, eu acho que, assim, ao mesmo tempo, me parece que a gente tem uma singularidade que é redutível. Uma singularidade no espaço, uma singularidade no tempo, uma singularidade das próprias experiências. Por mais que existam experiências em comum, o modo como a gente sentiu e pensou essas experiências é muito diverso. O modo como elas nos marcaram, o modo como a gente reconstruiu elas na memória também e que fazem parte do que a gente é. Então, eu acho que existe muito, quando eu dou uma opinião sobre algo, existe muito que é puxada de um certo referencial de ideias da própria língua, dos conceitos com os quais eu estudei e das referências que eu tive em decorrer da minha vida. Mas também acho que existe aí uma certa síntese muito singular que diz respeito a minha aprofundação de como aquelas coisas me tocaram e o modo como eu as reconstituo. Então, eu acho que existe uma plasticidade, existe um arcabouço comum, mas existe uma plasticidade da forma como você se veste com esse arcabouço ou carrega esse arcabouço. Então, eu não daria um porcentagem exatamente, eu não saberia precisar disso, mas eu diria daria uma resposta assim, bem aconchambrada nesse sentido. Mas você diz que é um ponto de fuga, a pessoa é um ponto de fuga para a experiência, ela é uma singularidade e no momento do espaço temporal dela é um localizacional. Aquilo que ela transporta para o além, a participação dela no meio acaba sendo única. Então, nessa porcentagem de singularidade desse momento, desse instante onde ela se transborda para o meio, é exatamente isso que pertence a ela. E esse momento só é efetivado por ela, então, tecnicamente ele pode ser 100% dela, porque ela é exercendo a sua existência. Só que também, ao mesmo tempo, ele não é 100%, ele é 0% porque ela só exerce a sua existência na existência e a existência não é ela. Então, esse paradigma onde você existe, mas você existe na existência e a existência não é você. Então, tudo é seu e nada é seu. Então, é engraçado. Isso é engraçado. É tipo um elástico que vai e volta e nesse próprio movimento você exerce e é exercido pelo mundo. O que é interessante. Não, acho que essa introdução foi muito mais lapidada do que a minha. Não, só é resumir o que você falou. Um pouco, mas acrescentou muito também. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é besteira. No caso, onde eu estava? A pergunta... Sete é a última. Sim, Sete foi a última. Agora, a pergunta 8. Quais os teus ídolos aqueles que admira profundamente? Bem, como diz o Nietzsche, todos os ídolos sem pé de barro, eu não tenho ídolos. Nunca tive, na verdade. Talvez na adolescência, acho que nem na adolescência. Ah, meu ídolo da adolescência foi o Naupeiro II, porque eu era muito... Naupeiro II? nunca estudou muito profundamente a história. Ah, essa história não é vestibular. Passou, não é vazão. Então, tá ótimo. Mas... É, eu acho que esse foi o ídolo. Foi o ídolo que eu me envergonho de ter tido, mas nem tanto, mas então. Porque, né, eu adoro a cidade. Mas eu acho que desde então eu não tenho mais ídolos e... Eu não sou monarquista. Não sou monarquista. Não sou, pelo amor de Deus. Nunca fui. Enfim, mas eu acho... Mas há pessoas que eu admiro profundamente e que na verdade nem são pessoas, agora são só autores. Que é essa entidade meio abstrata que a gente gosta de considerar que é uma pessoa, mas não é uma pessoa. É um conjunto, um corpus biográfico e literário no sentido de ser uma produção literária de letras. Mas que não é uma pessoa realmente. Você não tem a experiência que se tem com uma pessoa com os autores. Por exemplo, assim, mas não. então certamente Kant é uma pessoa que eu admiro. Uma pessoa não. Uma pessoa que eu admiro. É... Não, é uma pessoa. Não, é uma pessoa. Eu convivo com ele como se ele fosse uma pessoa. É, eu não. É, uma autora. Uma pessoa autoral. Mas, enfim, eu acho que o Kant ele é certamente bastante admirável. Eu acho que o Hilke também... O Hilke, Heinemann e Hilke, que é um poeta do século XX, século XIX e XX, ele também é muito admirável, mas ele é admirável de um jeito que eu não saberia expressar. Como? Porque, no fim das contas, de alguma forma, a poesia dele, o estar no mundo poético dele, da forma como a gente descreve esse estar no mundo, que me faz admirá-la. Então, certamente, eu admiro muito o Hilke e o Kant. Acho que são as duas pessoas autorais que eu mais admiro. E as não autorais, né? As não autorais? Ah, eu com certeza admiro a minha mãe, porque ela, assim, todo mundo admira as próprias pessoas, mas eu com certeza admiro a minha mãe porque ela é uma pessoa muito guerreira, uma pessoa admirável, uma pessoa forte. como muitas outras pessoas não conseguiriam ser e não conseguem ser. Enfim. Essa é a pessoa não autoral. Na verdade, a pessoa é autoral para mim. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa autoral minha. Ela é minha autora. Literalmente. Exatamente. Foi nesse sentido bonito. Mas é isso, gente. Mais alguém? Não. Não, por enquanto não. Ainda estou novo, né, Prato? Exatamente. Pergunta número 9, Rodinho. Quais os seus planos para o futuro? Conseguiu realizar os planos que tinha para o futuro até o momento presente? Olha, o meu plano para o futuro é, do ponto de vista pragmático, é terminar o mestrado e entrar no doutorado. Do ponto de vista do projeto intelectual, do projeto intelectual, como projeto intelectual, acho que você fez a pergunta, na verdade, pensando no que eu queria no passado, para o futuro. É isso? Não. Você já realizou das suas opções, né, no caso, e aquilo que ainda não realizou. É, certamente, uma realização das minhas opções foi a graduação da USP e o mestrado agora. eu acho que é uma realização importante para mim. Aliás, eu acho que não é uma realização importante para mim. Eu acho que, mas eu acho que ela só é uma realização importante na medida em que ela supera o pragmatismo, supera a visão pragmática de conseguir um título. Porque, embora muita gente considere que se doutorar, mesmo, sobretudo, para uma pessoa que vem da periferia, uma pessoa negra que vem da periferia, já é uma grande conquista. Com certeza, é uma grande conquista, mas uma conquista com o qual eu não me satisfaria. Com o qual eu não me satisfaria. Porque eu acho que, aí pensando no que supera o pragmatismo, supera a visão pragmática, eu acho que eu gostaria de realizar o meu projeto intelectual de uma vez assim. Eu tenho um projeto de pensamento, por isso eu estudo do Kant, e justamente a fase pré-crítica do Kant, eu tenho um projeto de pensar como a estética se se projeta, o pensamento estético na filosofia se projetou para a cultura e se projetou em projetos de cultura e como isso se realizou ou não. E aí, a ideia é pensar, tentar pensar o percurso dos conceitos que envolvem isso, começando lá pelo Kant e aí chegando até o século XXI para conseguir, para que eu consiga então ter uma certa autonomia para pensar a parte de mim mesmo esses elementos no agora. A parte disso, porque esse projeto na verdade é um projeto um pouco vago, ele ainda está um pouco desenvolvido, mas agora eu estou trabalhando com um amigo da Focular, você conhece? Você não conhece, mas o pessoal não conhece. Não, a gente conhece, todo mundo conhece. mas aí a gente está trabalhando junto um projeto de pesquisa sobre o cosmopolitismo negro, na verdade, sobre a possibilidade de pensar o cosmopolitismo negro. Ele vai abordar pelo ponto de vista materialista e eu vou abordar pelo ponto de vista da cultura, digamos assim, da dimensão cultural, que envolve então uma certa pesquisa dos conceitos na história da ideia de cosmopolitismo e no próprio pensamento filosófico negro do século XX, para a gente conseguir desenvolver isso e apresentar no próximo congresso de cosmopolítica cultural da Alamara. No que vai se crescer? Não vai ser no Brasil. Vai, vai ser no Brasil ainda. Vai ser, aqui de novo vai ser na USP e depois daqui vai ficar chegando aqui. Ah, sim, porque se já não fosse aqui, já ia dar chagulho. Mas seria interessante porque aí sim, eu e o João seguimos negros cosmopolíticos viajando para outros países. Falar que não, vocês vão viajar, eu vou fazer videoconferência. Eu não sou mais vinculado. Mas a gente consegue ver o Brasil. Ah, sim. Vamos lá. Mas, mais uma, disse mais algum plano para o futuro? É, eu acho que por enquanto os planos relatáveis são esses. Relatáveis. Mas é segredo? É, na verdade o resto não está tão desenvolvido para ser exposto. Beleza. Rodney, pergunta 10 e quase um fim. o que deseja para o futuro da humanidade e o que acha que acontecerá com ela. Posso? Ah, assim, com certeza em um momento o sistema vai, o sistema solar vai colapsar e a gente vai desaparecer. Esse é o futuro inevitável da humanidade. que é essa deseja. Ah, não é uma pessoa de desejar, é um fato? Não sei, nunca se sabe. É, nunca se sabe, porque, no fim das contas, biomanamente pensando é um ato de fé. O humano é uma barata ambulante nessa planeta, sabe? Não sei. É, vou apostar, não sei, não. Esse é um juízo questionável. O que é barata? É. Não, acho que não é barata, barata é inseto. Mas, enfim, você que já usa o outro dia. Ah, foda-se. Enfim, mas o que eu desejo é, eu acho que o que eu desejo pensa naquela ideia de conciliação cristiana, de uma certa comunicabilidade racional com uma certa, também, preservação da diversidade cultural da humanidade. O que eu desejo é que isso, de alguma forma, se torne mais programático, se torne um elemento mais importante para o pensamento. O pensamento ir para a praxis, digamos assim, contemporânea. Mas, eu acho que, de alguma forma, também, essa, também, a possibilidade e, assim, a eventualidade da realização dessa praxis, ela vai gerar contraposições geolégicas que vão fazer com que ela se torne também problemática a seu modo. Até porque a gente está em um contexto de capitalismo, então, faz parte também, de alguma forma, eu acho que essa visão um tanto alheia, digamos assim, porque a gente poderia dizer, ah, talvez o mais interessante seria resolver as massas do capitalismo, mas, justamente, uma das coisas, justamente, cabe identificar que uma das características do capitalismo é justamente impedir que a gente tenha qualquer vislumbre de outro sistema possível. então, eu acho que a negatividade dessa constatação de que o capitalismo não permite que a gente tenha outra visão de um sistema possível, ela deve ser afirmada para que, ao invés de simplesmente propor uma contraposição utópica, para que a gente consiga pensar, de fato, elementos desestruturantes das mazelas que o capitalismo e o racismo causa. Eu acho que eu não acredito em utopias, não acredito em pensamento utópico, eu acredito que a praxis utópica, a praxis para uma utopia dê certo. Eu acho que as experiências históricas provam que não e penso que a gente precisa de um pouco mais de cuidado, de curadoria, digamos assim, do pensamento e das ações para a gente conseguir, de fato, se colocar nos enclagos digamos assim, nos confláveis que vão dissolver o capitalismo. Ou não, a gente pode não dissolver o capitalismo. Vale a pena tudo dar onde virar o pensamento de como a gente se realizar. Essa pergunta foi muito vaga e foi muito descartível. Não foi vaga não, a pergunta é o que você desejava, você desejou que o Kant entre mais na nossa cultura contemporânea. exato. E que ele consiga iluminar nossas perspectivas em relação à posse e à troca comercial. Mas algo não kantiano deve ser sempre colocado em perspectiva. A razão não é neutra. A razão nunca é neutra. E a razão não precisa ser neutra. A razão pode ser, pode não ser neutra e desde que você saiba que ela não é neutra. Entende? Sim, mas além disso ela pode além de não ser neutra ela tem uma posição muito bem delimitada e definida e ela defende essa posição com os dentes. Só que o modo não é o que ela defende, é o como ela defende, é o como ela considera o contexto e as consequências dessa defesa. Porque toda vez que você defende alguma coisa você exerce uma influência sobre o meio e você exercer uma escolha é exercer um caminho. Exercer um caminho é exercer anular outros caminhos. Então, não tem como você ter caminhos paralelos além disso que você acredita em escaparante que exista de fato mundos paralelos. Mas se você exerce um caminho no mundo material real e a gente está no dia vagando mas só para falar isso esse caminho se torna um absoluto esse caminho é uma escolha esse caminho não é neutro nem fudendo. O ponto é o quanto ele é coerente e humano para a partir dele mesmo conseguir ser o melhor dos caminhos ou o caminho menos penoso. Eu estava pensando no tempo do noradourniano. É, o noradourniano. No sentido de que eu estava pensando em educação aposal afluxo. Ah, sim, isso também. No sentido de que de alguma forma a racionalidade ela também serve a barbárie. A racionalidade não é só um elemento um instrumento da civilização ou assim mas ela de alguma forma estrutura também dinâmicas bárbaras dinâmicas violentas opressivas e então o grande ensinamento digamos assim das consequências do evangelismo quando essas consequências são pensadas na Alemanha em 120 é considerar que a razão ela é sempre capaz também de ser a barbárie. Ela não é neutra ela é ela é ideológica. Não, essa é outra perspectiva mas eu usei uma perspectiva mais experimentada mas não. então o que é considerar com a humanidade geral é que o sol vai apagar e a gente vai morrer. Não é o que eu desejo mas é algo que eu riso no mundo. A gente vai morrer daqui uns sei lá 40, 50 anos de uma ou de outra mas a gente nós ah, tu falando da gente mesmo nós não, a gente nós não a gente humanidade não, tu falando nós mesmo a humanidade eu não tô nem aí a gente vai morrer antes a humanidade não vai que eu vou me ligar pro destino infinito se o meu é mais finito que o infinito é paranói mas aí a gente volta pra questão dos projetos é, os projetos são a curto prazo não nesse sentido mas no sentido de que como se colocar no mundo como se apresentar exato é o modo como você utiliza a sua temporalidade a sua fragmento de existência pra que a parte seja digna de dignificar um todo melhor pra que quando a pessoa se corresse ao autor a pessoa autoral é, pra quando a gente deixar a pessoa cantinada cantinada é, dá de boa acontece e pergunta bônus que é aquela que você já sabe na verdade nem porra, são enfim pode também falar e expressar qualquer coisa que gostaria de dizer mas nunca disse aqui é uma pergunta né não faço uma pergunta você se expressa livremente é, isso é mais difícil porque tipo você responde bônus já tem um recorte o que eu gostaria de dizer que nunca me foi permitido de dizer eu lembro um fato da cultura que tinha isso é, o provocação é verdade fica da puta você chegou de lá? não sei pode ser não sei sei lá eu acho que hoje eu estava ouvindo um álbum de um rapper chamado Amiri lançou um álbum recentemente chama ONFK e tem uma hora que ele fala que o melhor dele é invisível eu estava pensando isso de alguma forma a gente tem uma fase da vida que a gente pensa que o nosso melhor ele é ao mesmo tempo interno e ao mesmo tempo externo você é um todo e aí pensa naquela idealidade do eu você é um todo e esse todo se expressa e a sua angústia as suas decepções elas são uma decepção que encostam não só no seu eu interno mas na sua própria existência no mundo e aí você você não tem parâmetro para se livrar disso na sua internalidade para escapar disso voltando-se a si ou para escapar disso na externalidade por exemplo se drogando ou fazer alguma coisa desse jeito eu e aí na verdade eu estou falando você a gente mas na verdade eu estou pensando mais na minha experiência tem pessoas que vão encontrar fuga na internalidade mas eu sempre ficava de alguma forma equilibrado nessa dualidade que na verdade era uma integralidade e aí só que depois pensando hoje de alguma forma me parece que há um processo de dessensibilização conforme vocês amadurecem e dessensibilização de um ponto de vista ruim de alguma forma e você deixa de querer ver as coisas com a sensibilidade que você queria ver com a qual você via as coisas para o intuito com a sensibilidade mas também tem temas bons porque você percebe você se permite de fazer uma autocrítica você permite se permite pensar uma certa condição distinta da que você achava que você se inseria e aí você consegue e aí você encontra pontos digamos assim de visão dessa integralidade daquilo que era uma dualidade integral no fim dos pontos eu estou dizendo já muito do que eu disse apesar de ter a oportunidade de dizer algo do outro mas eu acho que eu acho que o que eu gostaria de dizer assim que seria mais próprio meu e meio que não colocado como pergunta é que eu estou passando por essa experiência eu fui de um jeito esse jeito é a que me expliquei e hoje eu me sinto já conforme uma cisão mas uma cisão que não é que não é negativa não é só negativa ela tem uma enfim ficou vago e é para ficar vago mesmo porque ninguém tem nada para comer a mim e é isso aí é assim tá bom foi uma boa resposta é um esquema e por último a Rádio em Frente encerrar aqui eu sei que a entrevista ficou bem longa mas tudo bem faz parte eu não estou nem aí que eu fiquei envolvido que se vira as pessoas nem vão ver é não tipo só os seus fãs não tenho fãs ah vai ter um dia porque agora você vai se expressar as pessoas olha Rod recomenda legal gostar dele quem tem esse mau gosto para pessoas sei lá família mas a família tem uma certa tem um day é uma técnica social traduzida em afeto é mas de um modo ou de outro alguém vai ver as nossas tem que ser você mesmo tem que ser você mesmo só eu a gente está até de ver aí eu vou ter que ver também é verdade vai ter que ver esse negócio chato nossa última pergunta a pergunta bônus 2 você pode fazer uma pergunta para o entrevistador bem eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na primeira entrevista mas eu quero uma resposta sintética curta compreensível a todos compreensível a todos ótimo sintética e curta não esqueça você acha estava compreensível na última resposta mas eu quero que você seja mais sintético ainda mais porque da última vez você esteja em pessoa também você tem eu sou é mas então Jefferson você acha que algum dia você vai estar numa posição filosófica tal que o sistema e não mais o caos que não mais essa condição de saci-perdê sua seja o que impera na sua perspectiva isso é pra ser ofensivo não 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 é o tipo de saci-perdê é uma figura foda é é um super-herói não é um super-herói é um bosta mas a gente estava fazendo é uma figura folclórica tudo bem é um deus é quase um 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 não é assim acho que é mas claro se eu vou sair do caos para um sistema arreglado se um dia você vai ter uma perspectiva sistemática da realidade a partir da filosofia ou se você vai se manter como entidade do caos então o caos ele não é uma coisa que não seja sistemática ele está dentro inserido também dentro de possibilidades ou seja tem todos os parâmetros onde ele está dialogando com as coisas então o caos ele sempre está linkado com digamos materializações pontuais da sua natureza como caos e quando o caos tem materializações pontuais da sua natureza como caos ele está sendo ordem o caos ele não é caos no sentido de que ele é aleatório o caos ele é caos no sentido de que ele é aplicável ele é materializado e realizado junto a sua própria potência a sua própria existência em caos o caos ser realizado é ser realizado em uma espécie de ordem entendeu não tem como você ter um caos que não seja ordenado porque ele é descrito descrever o caos e dar um nome para o caos já é em essência significá-lo conceituá-lo e dar um modo operante modo operante de aleatoriedade modo operante de enfim possibilidades não não empáticas não é não imediatas não não decifráveis onde você não consegue ter um controle você não consegue ter uma previsão onde você não se sente confortável com a aleatoriedade das coisas mas essa aleatoriedade está acontecendo de maneira não aleatória e essa é a graça por que ela está acontecendo de maneira não aleatória porque ele está acontecendo então o que eu quero dizer é que por mais que ele tenha uma visão de caos de estudiar ou deixar as coisas mais aleatórias e tirar a regra normal digamos que tem dez caminhos eu digo essa metáfora porque é divertido as pessoas costumam andar por enfim três deles digamos esses três caminhos eles são solidificados eles fazem sentido e eles viram hábitos igual a Rumi e Rumi faz isso esses hábitos eles se sedimentam e solidificam você fica preso nessas rotinas de resposta e rotinas de percurso a única coisa que eu faço é ir para o caminho 5 caminho 4 ou seja eu apenas esquivo um pouquinho eu mudo o ângulo um centímetro e sabe quando você muda o ângulo um centímetro na frente você vai parar sei lá milhares de quilômetros de distância do ponto onde você deveria estar isso é básica de lógica espacial se você mudar o ângulo de um satélite em sei lá um metro ele vai parar em outra galáxia em vez de parar sei lá na esquerda estreia ele vai parar na linha de estreia está viajando devagando mas de um modo ou de outro quando você traz o meu pensamento ele só é caótico exatamente porque você está analisando ele do caminho ou da perspectiva habitual ele não é caótico da minha perspectiva a minha perspectiva ela é regrada por quê? porque eu estou inserido no meio então o caos para os outros no meu ângulo de análise no meu ângulo de fluir de materializar e de enraizar as coisas enfim o discurso sobre as coisas ou as coisas em si ou o episteme sobre as coisas ou as relações ou qualquer coisa que eu falar qualquer coisa que eu pronunciar ela tem uma lógica e um percurso nesse outro caminho paralelo então é mais um problema de identificação com a diferença por isso que vocês acham que eu sou caótico e de fato eu consigo ser diferente de propósito porque eu saio do normal ou seja do caminho que é entendido e enfim aceito que é um caminho de reflexão já sedimentado entendeu? eu começo a criticar de ângulos que não são racionalmente aceitáveis às vezes porque o racionalmente aceitável é uma espécie de cabreço ele como eu falei ele é um caminho ele é um percurso ele tem regras e a única coisa que eu faço é abortar ou dissolver essas regras rematerializar em outras perspectivas para que esse caos seja um caos ordenado e um caos ao mesmo tempo se transformar em outra coisa e aliás o meu próprio caos é o caos dos outros só que os outros eles não conseguem enxergar o caos é aquela perspectiva do Dr. Manhattan que é engraçada que todo humano faz que é difícil pra caralho de você ser a marionete e não conseguir enxergar as cordas você é a marionete mas você também não consegue enxergar as cordas a única coisa que eu faço é tentar o máximo possível entender onde estão as cordas e isso se torna caos por quê? porque criticar as cordas dissolve a marionete entendeu? você meio que aniquila a sua própria sua própria existência como marionete embora você não possa deixar de ser marionete porque você ainda vai estar vinculado às cordas as cordas não vão deixar de existir você só vai ter um esclarecimento sobre as cordas só que pra se esclarecer sobre as cordas aí que é complicado a corda ela tem aí é a física quântica pura quando você observa uma corda é que nem observar uma partícula você não tá vendo a partícula você tá vendo a sua expectativa da partícula você não vê a coisa em si também é kantiana você vê a a espécie de enfim o fenômeno da coisa entendeu? e quando você observa você não vê o fenômeno em si você observa o fenômeno do fenômeno então é sempre uma espécie de ciclo infinito onde as cordas elas se multiplicam infinitamente então você não consegue nunca dominar as cordas e as cordas sempre vão estar ali mas elas vão se dissolver e rematerializar em outras identidades então não tem como eu sair do caos como você tá vendo isso já é um pensamento caótico nesse sentido o mais forte do conceito não tem como eu sair do caos e se eu sair do caos nada mais vai ser do que amortecer a minha a minha a minha a minha consciência a minha consciência pra mim criar um processo de basilar de fé e um processo de conforto e de bem-estar pessoal então sim eu vou entrar em zonas de conforto e zonas de bem-estar pessoal porque eu estou dialogando estou usando linguagem eu estou em zonas de conforto e bem-estar pessoal porque você está razoavelmente me entendendo porque eu tô razoavelmente falando coisas que razoavelmente fazem sentido então isso não é caos porque você tá entendendo com uma certa ordem agora eu estou me expressando de maneira caótica porque eu estou mudando o paradigma de ângulo pra você tentar entender se você abordar do mesmo ângulo que eu você vê que o negócio fica muito mais colorido entende? é por isso que eu sou bem porra louca quando eu começo a inventar coisa mas eu acho que o que há de caótico em você não é exatamente tudo bem que eu perguntei justamente sobre a sua percepção na realidade mas eu acho que pensando na sua resposta acho que o que há de caótico em você é muito mais um certo posicionamento em relação aos discursos sim do que de fato uma certa perspectiva do sistema lógico me parece que o que há por isso que a figura do Sasuke Perere faz sentido porque é justamente a entidade que faz o caos porque no fim das contas é uma entidade responsiva você tem uma certa ordenação essa ordenação ela vai ser desfeita com um certo prazer não sei se no seu caso é prazer mas acho que também envolve isso e ela vai ser desfeita vai ser é é desfeita por essa liberação digamos assim por essa bagunça não que seja ruim a bagunça mas acho que quando você fala por exemplo dos caminhos acho que você não vai pro caminho 4 ou 5 na verdade você fica embaixo do caminho e você mostra e você faz uns buracos assim e mostra esse caminho tem um subsolo você está em cima do caminho não é uma realidade pode ser é uma metáfora valida como se fosse o mesmo caminho só que como sombra do caminho é como na verdade como uma inserção no interior do caminho que desvela a ilusão do caminho é é um modo de você ter digamos que tem pouca iluminação na porra do caminho e você ter uma lanterna um pouco mais forte é isso é porque você é iluminação é é que você está positivando sua posição é eu falo não assim mas isso é meio arrogante de falar não tudo bem mas faz parte mas em geral é putz cara é uma pergunta que a gente sempre faz é o que a gente não questiona quando a gente para de questionar aí é uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente mesmo a gente sempre para de questionar algum ponto e a gente tem que entender o porquê que a gente parou de questionar e porquê a gente encontrou uma resposta e porquê essa resposta se tornou necessária e o que que é essa resposta de fato sabe esse é um dos pontos é uma reflexão muito interessante de a gente se fazer a cada momento a gente tem uma resposta é entender se esses parâmetros dessa resposta conseguem defini-la como de fato uma coisa intransfigurável intransformável e que de fato expliquem alguma coisa eu acho que você acho que você encerrou bem a entrevista com essa asseveração a respeito das respostas não é mas é eu não tenho muita teoria eu não paro embora todas elas acabam não sendo nada de novo é simplesmente virar são elaborações porque não a teve e é isso divertido isso é fundamentado principalmente isso é bom pra impulsar o escrito criativo e é por isso que eu gosto de pensar assim também porque se for pra criar alguma coisa eu consigo embora não esteja praticando isso com toda a avidez necessária criar coisas muito estranhas ficção mesmo literatura e todo mundo que sai da zona de conforto sai do caos cria coisas extremamente divertidas toda a nossa ficção científica é coisas que podem não pode ser feitas assim se a pessoa estiver muito presa às rotinas de pensamento e aliás a própria literatura não é uma coisa que se você ficar preso a rotina de pensamento não tem uma transformação real então no campo artístico voltando pro início da entrevista faz sentido você ter uma abrangência maior de perspectivas ou uma abrangência maior de localização do seu próprio identidade dentro das perspectivas e até mesmo se solver pra que consiga ter uma potência maior na hora de você se expressar ou na hora de você criar coisas e ser até mais criativo e a ciência só é criativa quando ela quebra a regra uma das coisas mais legais da ciência é que ela descobre na falha muitas das evoluções dela porque ela erra então você tá fazendo a experiência tá fazendo a experiência tá fazendo a experiência você errou aquilo dá um resultado diferente e aquilo se torna um novo caminho então o erro é muito importante as pessoas não querem errar as pessoas morrem de medo de errar quer ter tudo sobre as regras então ser filósofo você sabe muito bem como é que é a filosofia onde a gente tem tudo num espécie de tabuleiro ali com regras de peças de movimento de peças então não tem como fugir muito a interpretação da metodologia mas a partir do momento que você muda as regras do jogo você muda o jogo e você muda o sistema filosófico entendeu e essa é a graça você cria um novo sistema filosófico uma nova perspectiva e essa perspectiva pode dar conta de coisas que a anterior não dava e ciência faz isso e ciência é filosofia entendeu não tem nada de ciência que não seja filosofia só que filosofia no nosso modo de estudar contemporâneo eu não gosto de errar é um medo de errar é um medo de errar é um medo de errar absurdo entendeu é um Tatiara Cegas paranoico literalmente essa metáfora do Tatiara Cegas onde tem um medo do caramba de sair das zonas das fronteiras indo para a nossa área no caso mas era isso ficou estranha essa resposta não achei interessante eu estava pensando que embora essa perspectiva do caos e da multiplicidade de visões ela possa de fato ser muito profícua para a espécie artística para a espécie de criação artística também existe a contraposição também não existe uma contraposição no próprio campo de acomodação do campo do caminho linguístico ou estético etc que é aquele do autor que consegue alcançar uma certa universalidade uma universalidade no sentido de que de alguma forma ele alcança uma visão a partir do caminho que ele escolhe que é uma visão que se torna um referencial ele próprio se torna um referencial então me parece que me parece que também existe a possibilidade de um tipo de profundidade e de realização artística muito interessante muito profícua na própria acomodação nomeadamente eu estou pensando no Guedes no modo como o Guedes ele realiza uma obra que ao mesmo tempo é uma vida ele realiza uma obra que dá conta de alguma forma da grande experiência burguesa moderna da grande experiência do indivíduo da formação da descoberta do novo mundo embora claro da descoberta do novo mundo no sentido já industrial no sentido da prática do retorno prático ao mundo da burguesa depois da formação e aí depois tem o falso tem a questão vim e tal etc tem a questão do próprio conhecimento de um certo desgaste da filosofia no início da autorização de ciências etc então me parece que quando a gente pensa na ideia de Kannon quando a gente pensa na ideia de uma normatividade de um tabuleiro comum também há um tipo de realização que é uma realização muito impactante que é própria também da acumulação embora o caos esteja ali também como trapomado assim interessante o meu ponto é o bolinho e o dionizigo isso é uma perspectiva que eu sempre tento é de não criar inimigos ou não criar oponentes e a pegada é fazer uma coexistência uma coisa de co-participação de cooperação enfim de co-dependência das coisas de fato não dá pra você chegar e falar elimine toda a normatividade elimine todas as regras e universalidade do pensamento da expressão ou dessas estruturas massivas culturais essa não é a pegada a pegada é o como mesmo não é a coisa sempre é o como você lida com essa coisa é que temos uma tendência eu acho que todo mundo tem é que tudo aquilo que é grandioso demais ele se torna um tanto quanto obrigatório um tanto quanto sei lá exatamente nesse sentido que é referencial é exatamente só que esse obrigatório ele se torna uma autoridade também e eu conto muito mais no social no sentido de você não ser aceito como diferença uma coisa mais política mesmo uma filosofia política nesse sentido de prática de você não ser aceito com a sua diferença você não ser aceito como um crítico ou ser aceito como aquela pessoa que pensa um pouco num outro ângulo do que no campo de querer aniquilar a outra pessoa por ela estar numa consolidação por ela estar numa universalidade a pegada não é você querer aniquilar o outro porque ele está bem embasado na estrutura dele a pegada é que a estrutura não abre a porta e não que ela tenha que mudar mas que ela não ela não aceita não é que ela vai mudar ela vai continuar como uma referência mas você pode criar copiar, colar copiar aquela estrutura botar ela em uma traçada e retransformá-la entendeu? pega um quadro de arte a gente tem uma paraná com arte ah não tem que deixar no quadro e tem que ser refeito, refeito, refeito bate uma cópia daquilo muda um pouco a forma muda o estilo e faz uma nova vertente artística não precisa ficar sempre na mesma linha de arte entendeu? isso com tudo não, é aí a gente já está retornando na verdade para o termo médio eu estava falando justamente de como alguns autores por isso que eu falei do Goethe como um exemplo alguns autores alcançam na acomodação um tipo de profundidade bastante pertinente bastante interessante não é para negra que é reestruturante a estrutura é reestruturante mas eu acho que é isso acho que é isso é bom? sim é bom obrigado pessoal por nos ouvirem por uma hora e meia é, o áudio deve estar uma bosta não, se é que ouviram se é que aguentaram ah, sim, também mas acho que sim algumas pessoas mas o áudio deve estar uma bosta eu não sei mas só para encerrar aqui falando aqui convidando pessoas que, sei lá viram isso por curiosidade se quiserem ser entrevistadas ou alguma coisa assim qual? as perguntas eu que faço se vocês se virem mas sem responder mas a ideia é essa a ideia é fazer um tete assim não precisam ser tão prolíferos prolíxos que nem prolíferos prolíferos e prolíxos que nem o áudio vocês se suponem como vocês querem se quiserem fazer serem entrevistados eu vou convidar alguns outros amigos acontece mas é isso continuando com a rotina normal acaba por aqui? dê tchau tchau gente tchau pessoas até breve obrigado muito obrigado